Eu pedi aqui para os nossos produtores, falei, gente, liga a câmera, eu quero ouvir a mulherada, eu gosto de ouvir o povo, é o povo da TV! Todas as mulheres aqui em São Paulo têm uma história de assédio, no metrô, no metrô, vem cá comigo, Jorge Wilson, faz favor, você me acompanha, mas é rápido, Jorge, o tempo urge agora, vem cá, vocês vão ver agora, Jorge Wilson, olha só a mulherada, eu falei, coloca o microfone para a mulherada falar, mulheres, aqui vocês sempre vão ter vez de voz, aqui nós vamos dar voz para a mulherada, pegaram na porta do metrô e das estações, alemão, fala comigo, por favor, ponto de ônibus, as mulheres que usam transporte público, o cara que é safado, o cara que encoxa, que passa a mão e que fica, a mulher entra no vagão, ela já começa na hora que ela entra, acordou, coitada, quatro da manhã, se colocou uma calça, ah, mas a culpada, né, ela tá, ah, a carça que ela tava, ah, a roupa que ela tava, então quer dizer, você tem que, o quê, de burca? Tem que botar um saco, quer usar a calça apertada, usa, agora, dá uma olhada só a mulherada, deixa eu ver, eu não vi, eu não vi, vou ver junto com vocês agora, relatos de mulheres falando sobre ataques desses tarados em ônibus, vagões e tudo mais, é uma por uma, como que é, me fala, me explica aí, é uma por vez, vamos lá, a primeira é o quê? Pode falar. Oi, Maria, deixa eu ouvir, a Maria Eduarda vai falar, pois não, Maria, deixa eu te ouvir. É um problema diário que a gente enfrenta e o pior de tudo é que é muito mascarado, né, sempre com o disfarce que o trem tá cheio e aí passa te alisando, te empurrando, ontem mesmo já aconteceu comigo. Eu peguei o transporte público à tarde, porque eu fiquei trabalhando a tarde toda e fui pegar o transporte público e aí eu entrei no trem e tava sentada assim e ele, um homem, foi passar atrás de mim, né, no caso, e assim, dava pra dar uma afastada, mas não, aí passa e para, disfarce, mexe no celular e aí você demonstra que tá incomodada, mas assim, eles não ligam, eles ficam atrás de você, ficam te encostando. Relatos reais, agora nós vamos ouvir a Patrícia, a Patrícia também, uma telespectadora do Geraldo, eu falei, quero ouvir a mulherada, a nossa mulherada aqui tem que falar, aqui vocês têm vez e voz, Patrícia, vai. Todos os dias eu pegava o mesmo ônibus, o mesmo horário, essa pessoa também, e eu percebia que ele se aproximava e eu ia para o fundo do ônibus, e ele se aproximava e eu ia e um dia eu tive que empurrar, eu tive que xingar, eu tive que chutar. Em outras vezes também, já percebi, já senti, e da mesma forma eu tive que criar uma situação desagradável para que essa pessoa pudesse se afastar de mim. Exatamente, está vendo, só todas as mulheres aqui em São Paulo têm, ou se não foram vítimas, foram quase, ou conhece alguém da família. Um instante só, xerife, por favor, agora é a Vanessa que vai falar. A Vanessa, as mulheres aqui falando no Geraldo, vai. Ainda mais quando é lotado aqui nessa estação, né, e eles passam, ficam olhando, achando que a gente tem que dar risada, é assédio mesmo, né. É que nem eu andando, estava ouvindo, olhando, mexendo, né, tipo olhando assim, a gente fica até com medo. Mas graças a Deus que eu luto, faço aula de jiu-jitsu, né, se vir um, eu bato mesmo. Olha, ela faz aula de jiu-jitsu e faz muito bem. Tem agora o depoimento da Gláucia. A Gláucia também foi ouvida pela nossa equipe da produção do nosso Balanço Geral Manhã. Balança, deixa eu ouvir. Uma vez com a minha mãe, eu de saia, fui encostada no ônibus, e a minha mãe percebeu e me tirou fora assim, aí quando desceu do ônibus, eu vi a minha saia suja, e a minha mãe falou, o que é isso? Aí quando ela viu, já sabe o que era, né. Tá vendo só? Olha que nojento, todas têm uma história, Jorge. Geraldo, bom dia, bom dia a todos que nos assistem. É muito triste a mulher ter que sair de casa, como você colocou. Ela fica agora, até escolhendo a roupa, preocupada, porque ela fica vulnerável, totalmente vulnerável no transporte público. Inclusive, até a minha falecida mãe falava, naquele tempo já, Geraldo, ela, quando eu pegava o transporte público, ela ia com uma agulha, sabia, Geraldo? Ela levava uma agulha pra se proteger. É um absurdo o que está acontecendo. E assim, transporte público é garantia constitucional, é fundamental a segurança do passageiro. Agora, como que o passageiro tem condições, como que a mulher, ela tem segurança próximo de uns canalhas como esse? Absurdo. Canalhas, canalhas. E me diga uma coisa, Jorge, caso aconteça um assédio mais grave dentro de um ônibus, quem é que responde? Por exemplo, se houver uma tentativa, se passar a mão, se o cara tentar estuprar, se for um assédio mais grave, a empresa responde? Se for do metrô, quem responde? Responde. Se for da empresa de ônibus, quem responde? Independentemente da existência de culpa, é prestação de serviço, você é consumidor dos serviços públicos, você paga pelo transporte, que na verdade não deveria pagar, porque transporte é garantia constitucional, mas você já paga pelo transporte público, você tem que ter segurança. Imediatamente, se acontecer, eu já peço para que o motorista pare imediatamente, se é o trem, não tem jeito, você tem que parar na estação, peça o segurança imediatamente, denuncie e faça um boletim de ocorrência para a sua segurança e vai responsabilizar com certeza ou a empresa de ônibus, ou a linha de trem, ou a CPTM. É isso aí. Jorge, o resto, tudo certo? Tudo bem, obrigado, Geraldo. As crianças... Tudo bem? Quando a gente fala criança, uma criança sua está com... 16. É, a criança. O menor. É, o outro... 21. É, criança. 25. E eles assistem direto, estão acompanhando o Jorge Luiz, o seu filho está ligado. Esse pai aqui é carrasco, sabe o que ele faz com os filhos? Faz acordar 5 horas para ver o pai. Os outros dois trabalham. Estão ligadinhos, né? Vou denunciar você, qualquer dia você está nesse telão aqui. Xerife, causa... É, é, eu faço igual, o meu, eu falo assim, eu estou aqui na produtora, o senhor faz eu chegar às 7 horas que eu faço, ele abrir, mas não tem nada para fazer ainda. Não tem, porque você não arrumou ainda. Invente. Parabéns. É, mas todo mundo abre às 9, às 10, o escritório, os outros, os outros são os outros. Nós não somos os outros. É diferente. Oito horas está lá, está lá, oito horas, desde as oito. Tchau. Um abraço, bom final de semana.